Desenvolvido ou aberto? Para. 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 Olá. O que fazes no Agropel? No Agropel faço a gestão dos clientes de Espanha. Há quanto tempo trabalhas aqui? Trabalho há um ano e dois meses. O que mais gostas do teu trabalho? Gosto de falar Espanha. Em que gastas a tua energia fora da Capel? Fora da Capel? Fora da Capel gosto de cozinhar, ver séries e brincar com a minha filha. Qual a coisa mais esquisita que já comeste? Hã... Ouriço. Finos ou canhas? Hã... Finos. Qual foi a última coisa que viste na Netflix? Hã... Piggy Binders? O que querias ser quando eras criança? Quis ser muita coisa. Mas... Arquiteto. Momento favorito na Agropel? Momento favorito. Se calhar este. Obrigado. Tchau, tchau.